Vamo! mano roubo bate-bucha é louca viu galera é bate-bucha menino eu vou estar aqui galera mostrando vocês aqui aproveitei esse disparo aí galera como tá apresentando para vocês aí a nova parceira do canal aí galera fiz ela nova é pouco tempo semana passada eu montei ela só que eu fui na caçada mas os cara de pato não esperei nem a tinta secar esbagazou tudo de novo é isso aí galera tira o bonito aí galera eu peguei ela ali para vocês verem aí vamos julga eu já matei outra galera galera tá com meu pai ali na frente ali calma galera a cabeça o bombom viu quando é que eu ia lá na frente ela veio tombou galera é isso aí é isso aí galera eu não fosse inscrito aí galera eu fiz que se inscreva aí o bombom galera a nova parceira do canal aí galera bate-bucha e iniciar na caçada com ela agora galera cheguei no rio aqui na hora que eu cheguei matei uma mais cedo galera eu vim mas meu pai não deu nem para filmar mas esse aqui deu para filmar para vocês aí galera bate-bucha aí galera longa viu quase do meu tamanho aí mas é isso aí galera galera vamos ver o que dá aí e é isso aí galera coloquei a o suportezinho do rio galera que eu fiz para gravar com o rio coloquei nela galera deu certinho essa coronha aqui galera eu fiz com a medida da do coronha do rifle medir desenhei e fiz aí ficou certinho suporte bate-bucha ficou nota 10 galera e é isso aí galera vai ter mais vídeo aí galera não for inscrito se inscreva aí ó riozão galera e o cano da bicha é longo é isso aí galera vamos ver no que vai daí e é isso aí galera assim a dona nova galera fiz ela esses dias eu montei só que não esperei a tinta secar direito galera parceiro me chamou para ir na caçada nos patos mas não levou suporte para gravar galera consegui abater dois ainda para pegar a tinta secar direito na hora aí galera falar uma bateria é isso aí e esperar aí para desviou, galera desmarretinho olha o bicho sabido